Este é o novo Fusion V6 da Ford Fusion 2010 Chega em duas versões Uma com motor V6 243 cavalos 6 cilindros Que é o caso deste Que estamos testando neste momento Rodaro 17 Que é a traseira A diferença é o duplo escapamento Em relação a outra versão E aqui V6 AWD Para quem não sabe AWD significa All Wheel Drive Este modelo do Fusion A grande novidade da versão V6 É que o carro tem tração Integral nas quatro rodas Exatamente É um 4x4 Light Que se adequa A cada terreno Para dar mais estabilidade Ao veículo Vamos ver agora a parte interna Do carro O carro está muito confortável E está bem diferente Da versão Do modelo anterior Olha o painel Belíssimo Com tons em azul Aqui tem uma tela Aqui o volante Com comandos Com comandos Com comandos Com som Mídia E aqui uma tela Para DVD O ar condicionado é dual zone, ou seja, duas zonas, todo em couro. E o detalhe é que o câmbio tem transmissão com seis velocidades e tem também T-Tronic, ou seja, você pode controlar as velocidades. O carro já vai estar disponível nas concessionárias a partir de junho. E os detalhes e a ficha técnica completa, inclusive com os preços, você acompanha na edição desta quarta-feira do Diário do Nordeste no seu caderno automóvel.